Olá fãs parisienses, bem-vindos ao nosso canal de notícias PSG. Basta se inscrever em nosso canal para receber sempre nossos vídeos com as últimas novidades do PSG. Hoje, quarta-feira, 14 do 9, o Maccabi Haifa recebe o PSG no estádio Samilfer, às 16 horas, seu horário de Brasília. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2022, será disputada entre o israelense Lanterna e o francês segundo colocado do grupo H. O outro jogo do grupo, entre Juventus e Benfica, acontecerá simultaneamente. O Maccabi Haifa, clube excelente, estreou na Champions League com uma derrota para o Benfica, com placar de 2 a 0, apesar de ter um primeiro tempo disputado. Haifa é o líder da Liga Taal, conquistando quatro vitórias em quatro jogos, sendo o único time da Liga com 100% de aproveitamento. O artilheiro do time, até aqui, é o Camisa 7 Omeratsili, com seis gols marcados em cinco partidas. O Paris Saint-Germain, na última janela de transferências, contou com reforços pontuais, principalmente para o meio de campo. Com a venda de jogadores como Idrissa Gueye e Di Maria, e com empréstimos como o de Julien Draxlar, a equipe conseguiu contratar bons nomes, como Renato Sanches, Vitinha, Nuno Mendes, Fabián Ruiz e Carlos Soler. Além disso, os parisienses contam com um dos melhores trios de ataque do mundo, composto por Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Na Champions League, o PSG venceu a primeira partida por 2 a 1, contra Juventus, no Parque des Princes, com dois gols de Mbappé. Enquanto isso, na Ligue 1, o time lidera a tabela, totalizando 19 pontos, com seis vitórias e apenas um empate, mantendo a invencibilidade até aqui.